E aí, seus Corinthians perdem pra Ponte Preta, suave moleque! Meu nome é Guilherme 13 Madafaka e vai começar um react boladão, trazendo aí 7 AJC, a Júlia Costa, MC Luana, Duquesa e Laís Rosa, produção A.M. Lopes, vamos ver como é que vai estar isso aqui. Já tinha gente me pedindo lá no Instagram e o movimento vai acontecer, certo? Antes da gente reagir, quero falar de uma outra coisa, que esse react aqui vai ser um teste porque estamos com essa câmera aqui agora, certo meu irmão? Daquele jeitão, pum, fazendo aquele teste bolado, estava aqui mexendo nas caixas e achei as GoPros aqui, eu tenho mais outra aqui, mas vou fazer esse teste aqui porque o barato é inovar, eu tive essa vontade e vou botar ela pra jogo, faz tempo que eu não gravo. Eu comecei com elas aqui, com essa outra GoPros aqui, vou mostrar pra vocês, é que tá aqui carregando aqui, mas enfim, tá aqui. E com essa daqui também, depois de um tempo ela passou a ser a que eu mais usava e tá de volta aí, tá funcionando. E vamos tacar marcha aí, pode ser alternando entre as imagens então, certo? Não sei pra onde olhar agora, tenho duas câmeras. Vamos pra cima que o bagulho é esse, certo? Só uma brisa do seu Mano Z3. E vamos ouvir aqui esse som aqui agora, certo? Que só tem braba aqui, já teve o primeiro 7AJC que eu não cheguei a ouvir, mas eu pesquisei aqui, tinha a Otiniz, Nanda Tsunami, Nina, Mac Júlia, MC Luana e a Júlia Costa. E agora vai ser a Júlia Costa, MC Luana, Duquesa e Laís Rosa, produção A.M.Lox. Vamos ver. E o barato é esse, certo? Então sem mais delongas, já deixando alto para a sincronia primordial. Salve, Jimmy. Salve, Robert. 1, 2, 3 e... Apoeira. Caralho, esse beat é mó brico. De topinho e mini saia, hoje eu vou subir no palco, vou cuspir algumas rimas. Essa é a minha profissão. Segurança não me breca, ele agora me acompanha pra eu não causar tumulto. São os males da função. Tenho muita paciência pra não estragar o negócio. Eu não vou entrar no jogo que eles querem pra mim. Eu vou cantar o que eu quero, não vou entrar em gravadora, vou montar a minha firma. Gangistas fazem assim. Tô na bala de eu ser tudo que um dia eles disseram que eu, Júlia, não seria. Como eles vão reagir? Quando liga a TV e vê uma pretinha chave que na rua eles viam. Mas só acostumava a rir. Eles se fazem de louco, mas conhece a Júlia Costa. Esse dom é inegável. Não precisa mais de mim. Eu vou fazendo minha rima e vou ganhando a minha cota. E não é porque você tem medo que eu vou deixar de existir. Breque, breque, embaçada. Não vem me cobrar atenção, sendo que eu não te devo nada. Ego frágil. Sei que essas mina te abala pra ocupar um lugar que pra você ficar cê se humilhava. Olha pra essa banca, ela se mantém intacta. E eles se confundem em atitudes com palavra e pá. Se quer pular alto, pula alto da sua casa. Que a pretinha de 30 tá passando na quebrada e pá. Firmão, sabe que é nóis que desenrola. Se quiser te manda o link do kit da Júlia Costa. Pra você se inspirar na sua quebrada e ser gostosa. Xaviá no beat e no kit da Queen Chavosa. Minha tropa na pista sempre arrasta, parece até bloco de micareta. Sou atração que eles pagam menos, mas quem é que dá saudade na festa? Não sou buvau, cheio de macho falido. O show desse mano é um ASMR. Ninguém mexe, ninguém pula, só dorme. Se ele lota a casa, parece uma creche. De fato, eles contam mentira, conta vantagem, eu conto dinheiro. Eu assino contrato, fazendo uma lote o dia inteiro. É que nessa aula de rima, eu fui só professora. Repete de ano, sua nota é zero. DM aberta só pros contratantes. Dica de empresária, investe no certo. Minha chata não pisca pra eu ser autotune, tão desafinado. Dinheiro é bom e tá na minha conta. E quem me banca é a rima que eu marro. Eu escutaria seu trampo, mas infelizmente eu te acho tão fraco. Sempre a mesma coisa que fuma as puta. Que é interesseiro e que é tá do seu lado. Mas por outro lado, tudo que é errado. Errado é quem tá achando bonito. Errado é quem tá te dando palco. Errado é as mina que vê como um ídolo. Tá, carai, que verso aí. Você tá vendo o chifre? Mas é um fato que ele observa. Estuda meu show porque da letra ele faz réplica. Busca uma estratégia. Deixa esse cara no solo quando o assunto for métrica. Eu quebro a porra desse pau. Sempre fui acima da média. No Twitter indireta e ele se paga de pá. No Insta, cê quer meu feat. Já disposto a me pagar. Não adianta bloquear. Vadia, tô em todo lugar. Prazer a sua nova ref. Sou eu quem cê vai escutar. Mulher de negócio, tipo um make money. Essa banca te incomoda porque vai te causar fim. Eu jogo dinheiro pro alto, parece cena de filme. Eu não coloco esse quebrado. Ele é uma fake ass bitch. Fake ass bitch. É quem cê quer tá no time. Você fala que me odeia. Mas tô na capa da sua playlist. Te deixo inspirada. Coloca meu som no repeat. A cada som que eu faço, tô ficando mais rich. Rich, rich game. As mina é foda. E não adianta ficar aí. Porque eu sei que elas incomodam. E o bagulho é sério. Caralho, esse beat a M-Lobis brincou. Brincou demais. Sonzica. Lolado, hein, rapaziada. Duquesa quebrou no verso. O MC Luana, Júlia Costa. O da Laís Rosa. Achei da hora o verso também. A impostação vocal dela. Mas eu curti mais o verso, mano. Da Duquesa aí, mano. E tá frio. O bagulho chegou daquele jeitão certo, mano. As mina lançando o papo delas aí. E já era. O bagulho é esse mesmo. Recentemente eu fiz o react da Queen Chavosa. Que é um som da Júlia Costa, assim. E vou já deixar um salve aqui. Inclusive pro parceiro que eu entrombei lá na Cabom. Ele falou que participou desse clipe. E eu falei que o clipe, mano. Ficou muito bala e tal. Enfim, mano. Foi o som que eu reagi dela, assim. Que eu já vi que, mano. Ela era diferente. Já tinha ouvido, acho que também. O lance do remix lá e tal. Mas é isso, mano. Trampo sinistro. A MC Luana também chegou. Com a impostação vocal lançando as ideias. Porque o Note Devonada. Achei muito louco. E o barato é esse, mano. Certo? Vou ouvir aqui mais algumas vezes. Aqui a gente vai comentando as paradas aqui. Demorou? Ah, agora eu posso olhar pra cá também. Demorou, jovem. A Julia Costa veio com uma ideia assim muito da hora, né, mano? Ela veio mandando várias barras assim. E no final da frase ela faz uma outra voz dele. Os gangistas fazem assim. Inclusive essa aí uma ficou muito chave. Pega a visão aqui, ó. Ciência pra não estragar o negócio. Eu não vou entrar no jogo. E eles querem pra mim. Eu vou cantar o que eu quero. Não me entre em gravadora. Vou montar a minha firma. O gangistas fazem assim. Tô na bala de eu ser tudo que um dia. Eles disseram que eu, Julia, não seria. É, ela veio nessa estética assim. Com essa segunda voz, assim, o verso todo. Achei da hora, mano. E aí na sequência vem o verso da MC Luana. Já bem na sequência aí do término aqui, mano. Nossa, bem de que jeito. Se liga. E aí na sequência vem o verso da MC Luana. Firmão, sabe que é nós que desenrola. Se quiser te manda o link do kit da Julia Costa. É o lance da roupa lá pra ficar estilosa e tal. Muito chave essa parada aí, mano. O papo reto é que a Julia Costa, ela tem os bagulhos de roupa lá. Eu não sei muito bem, mas sei que ela mexe ali com as roupas. Acho que faz as próprias roupas dela. Não sei se é um bagulho mais ou menos nesse sentido. Se tem uma marca. Quem souber mais aí, deixa aí nos comentários pra gente trocar essas informações. Demorou? Oh my God. Vai falar o quê da Duquesa, mano. Nossa, que verso. Vamos escutar mais um pouco aqui, ó. Pega a visão. Nossa, que é isso. Nossa, que é isso. Não é isso aqui. E ela interpretando também é muito foda. É que minha sala de rima foi só professora, repete de ano. Sua nota é zero. Tem aberta só pros contratantes, indicar de empresária, investe no certo. Minha joga não fica pra ser autotune, tão desafinado. Dinheiro é boa na minha conta. E quem me banca acima que o mar. Eu escutaria seu trampo, mas infelizmente eu te acho tão fraco. Sempre a mesma coisa que fuma. As putas querem interessem, querem tá do seu lado. Ixi, Maria. Cê é louca. É muita porrada, meu filho. Isso que sempre é a mesma coisa. Ah, é as putas, não sei o quê. Todo mundo quer tá do seu lado, tá ligado, mano? Os traps cansativos, tá ligado? É mais ou menos isso que ela tá falando também. Chegou muito brava. E volto a dizer o que eu falei aí, enquanto eu tava mostrando o som. Que ela tá interpretando muito bem, assim, mano. E fazendo as expressões faciais ali. Que, mano, tá chave demais. Aí, parabéns pelo trampo aí, meninas. E a parte, assim, da Laís Rosa. Eu achei da hora, assim, a postação vocal dela ali e tal. A identidade vocal dela também é bem legal. A interpretação dela no videoclipe. Mas, nas linhas, nas linhas, não teve um bagulho que me chamou muito a atenção, assim, tá ligado? Lógico que ela tá fazendo a reivindicação dela e tal. Tipo, mano, você quer me pagar o seu feat. É da hora essas ideias, as ideias, entendeu? Mas, em questão de rima, assim, não teve um bagulho que me atraiu tanto, assim, sendo sincero. Mas, é da hora o trampo dela, mano. Gostei. A produção A.M. Lopes quebrou aí, beatzão, bem, meio sinistro, assim, tá ligado? E que foi a cama perfeita aí pra elas desenvolverem as barras em cima, certo? Matar na rima, igual a Doutisa falou, as rimas que eu mato. Videoclipe aí também variado, assim, tá ligado? Tipo, com as imagens meio que no estúdio ali, mas as imagens solo delas, né? E elas todas juntas ali também, entendeu, mano? Então, tipo, assim, foi da hora as transições, assim, teve uns efeitos. Teve, tipo, um filtro, assim, ó, meio que as pontas arredondadas, assim, também. Então, isso aí tudo dá um tchan diferente ali, certo? Essa é a ideia, rapaziada. Satisfação total. Espero que você tenha gostado aí que eu fiz com essa câmera aí. E vamos ver como é que é que vai estar aí esse movimento, certo? Vou até finalizar nela aqui. Ou, de repente, eu posso voltar pra cá e o bagulho é esse. Primeiro da rapa, satisfação. Fica esse convite bolado aí pra você ir dar aquele. Confere que ele fortalece lá no 7AJC2. A Júlia Costa, a MC Luana, Duquesa, Laís e Laís Rosa. Produção A.M. Lopes. Quebraram demais aí, certo? Satisfação total. E Deus abençoe. Macha no progresso. Demorou? Essas são as minhas considerações. E se você curtiu tudo isso aqui, aconteceu aqui, meu irmão, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima aqui. Em breve tem mais reacts. Em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque doido. É nóis. É nóis.